Quinta-feira chegou, hoje é o dia que nós finalmente vamos desbloquear o cavalete de pintura e a galera tá aqui se divertindo, fazendo arte. Gente, eu acho que o Papai Noel realmente bugou e ficou preso aqui na Terra do Nunca de uma vez por todas e ele está muito triste por conta de um ambiente desconfortável e hoje é a vez de Stefan usar preto. Ele tá cansado dessa vida monótona e ele quer a cada dia usar uma cor de cabelo diferente, então deixa o garoto, entendeu? Mas não é só isso não, gente. Olhem pra um negócio desse. Onde está Edward? Edward, queridinho, além de ele estar completamente doente porque ele foi picado por pulgas, então provavelmente temos uma infestação de pulgas na nossa Terra do Nunca. Tava dando uma olhada, como é que eu vou fazer pra mostrar pra vocês? Que ele tá com esmalte. Ele tá com esmalte. Eu não botei esmalte nele, gente, mas ele tá com esmalte prateado cheio de glitter. Essa galera tá começando a ter o seu próprio gosto, entendeu? Sabe aquela coisa de mãe que a gente vai lá, escolhe a roupa do filho, tudo bonitinho, daí o filho cresce e diz Eu não vou usar isso, eu que vou escolher o que eu quero. Eu escuto isso agora. A Úrsula briga comigo de chorar de Você não podia ter pego a minha roupa, sou eu que pego a minha roupa sempre. Tá, né? Saem umas combinações que eu não vou comentar, mas a criança vai desenvolvendo autonomia e quem sou eu pra dizer algo contra? Oi, amorinha, tá vindo cantar junto com o Edward. Gente, não aguento isso. Isso! Se vocês não viram o vídeo de ontem, ela está grávida de trigêmeos. E vamos descobrir aí quanto tempo que dura essa gestação, que eu não faço a menor ideia. Amo essa caixa autolimpante. Ela deveria existir na vida real, em que simplesmente, depois que o gato caga, um raio laser simplesmente vai passando assim, ó, e fulminando todos os dejetos. E até a fera está assistindo ao Edward. Coisinha mais linda, gente. Eu vim gravar esse vídeo sem ler os comentários de vocês, não deu tempo. Porque hoje tá uma correria do caramba que a gente tá se preparando aí pra comemorar um ano da nossa chegada em Portugal. Sim! Vai ser no sábado, no dia 20. Então, hoje a gente vai dar um almoço super especial para os nossos vizinhos portugueses, que nos ajudaram tanto desde o início. No domingo, nós vamos tentar ir à praia, a uma praia fluvial. Então, eu estou naquela correria louca de adiantar vídeos pra vocês de novo, para curtir o final de semana. Mas assim que der, que nem ontem de madrugada, eu fiquei de novo lendo todos os comentários, anotando e tudo mais. Deixa eu comprar, então, o cavalete de pintura, pra Sininho começar a desenvolver a habilidade dela junto com o Peter, né? Em que vai continuar na mesa de atividades. Ele está quase chegando no nível 5. Vai faltar aí a Sininho. E eu estava vendo uma coisa. Hoje é o Festival da Colheita no jogo. Gente, nós já tivemos dois natais. Eu não me lembro de ter tido o Festival da Colheita em outro ano. Então, eu também quero ver se eu consigo realizar esses objetivos. Só que eu não sei se os gnominhos, eles vão aparecer aqui na clareira Silvana. É uma coisa que a gente vai ter que descobrir depois. Vou botar aqui, ó, o cavalete de pintura do lado, de onde o Peter vai fazer as suas artes. Olha que desenho mais fofo! Será que seria o Peter e a sua crush de quando criança? Não sei. Vou ver se eu consigo arrastar esse aqui pra parede. Ai, gente! Que coisinha mais bonitinha! E ainda dá tempo de vocês criarem aí as suas casas na árvore e subirem com a hashtag Junior Emi na galeria do The Sims 4, pra depois eu dar uma olhada e prestigiar o trabalho de vocês também. Vou vir aqui com a Sininho. Vou começar fazendo pinturas de figuras. O que ele está pensando em fralda? Olha, a Bellatrix está querendo fazer uma refeição grandiosa para todos para comemorar o Festival da Colheita. É uma possibilidade. Daí, deixa eu vir aqui com o Peter, que ele está inspirado. Então, isso é um ótimo buffer pra nós fazermos a nossa arte. E eu vou fazer artesanados de feriado e vou colocar aqui de gnomos. Afinal, estamos no Festival da Colheita. Ah! O Sebastião não quer decorar! Eu não acredito! E eu vou colocar aqui pra desenhar pessoas também. Vocês viram a conversa deles? Esses balõezinhos de pensamento são muito engraçados, gente. Que geralmente são bem interessantes. Agora, a Bellatrix está falando... Olha lá! A Sininho! Ela começou a pintar! Ah! Mas eu quero um bolo de chocolate! Eu acho que ele está tentando convencer a Bellatrix do que é que ela vai cozinhar para o Festival da Colheita. Deixa eu ver aqui, ó. Se por acaso essa opção... Olha, eles podem cantar juntos! De feitiço de Grandelícius? Se é a mesma coisa, se equivale a uma refeição grandiosa. Eu não sei, gente. Olha que bonitinho! E hoje estamos fazendo a competição de pintura, como vocês haviam pedido. Quem será que termina aí essa arte primeiro? Olha só! Uau! Vários sparkles! Que bonitinho! Ai, eu adorei! E galera, eu estou um pouco emocionada que eu estou gravando esse vídeo logo depois de ter descoberto que o Lohane Mavramatis não só me notou, como fez um react do vídeo que eu criei, recriei o quarto dos sonhos dela das visitas. E, cara, é muito fofa! Ela fez comentário, ela se inscreveu no canal, ela deixou o emoji secreto. Gente, eu não estou aguentando. Cara, muito obrigada pelo apoio que vocês deram, por terem ido flodar e comentar que a gente tinha feito o vídeo. Muito obrigada, Loh, por ter notado a gente, porque eu sou muito fã, é de coração, e eu não vejo a hora desse apartamento ficar pronto, ficar lindo, porque ela merece, gente. Então eu fiquei muito emocionada, sério, tipo, eu não acreditei. É sério! É sério! É sério! Tá, vamos vender pra colecionador e ganhar pontos de fama, porque já ficou nítido que Sininho quer ser a pessoa mais famosa do mundo. E ela também, gente, quer falar com os gnomos do feriado, só que eu não vi nenhum gnomo por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vamos olhar por tudo, né? Que esse gnomo é o nosso gnomo de jardim. Oh! Para tudo que eu não sabia disso. É sério que quando nós temos um gnomo decorativo, em datas de festival da colheita, ele ganha vida. Gente, tô chocada. Deixa eu trazer a Violeta aqui pra colher tudo. Eu vou colher tudo, tá? E deixa eu trazer a Bellatrix aqui pra falar... Não, a Amora de quem é? A Amora do Stefan. Deixa eu ver aqui onde é que está... Oh my gosh! Tá todo mundo doente! Deixa eu colocar aqui pra perguntar qual é o problema. Gente, olha isso! O Orion também tá doente! A doença se alastrou por toda a Terra do Nunca. Não, eu não vou comprar o remédio não, tá? Não porque eu seja má. Mas porque, poxa, a gente tá no meio do mato. Não tem assim como... Imagine a situação. Estou campando no Cafundó do Judas e daí preciso de um remédio. Daí eu vou lá na internet e o remédio se materializa? Não, gente. Não é assim que funciona, entendeu? Eu sinto muito pela doença. Não gostaria que eu ficasse doente. Isso não é a máxima. Depois eu vou trazer a Bellatrix aqui pra limpar. Que ela é a única que pode limpar. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra fazer pelo acampamento. Ai, Stefan! Poxa vida! Para de fazer bagunça. Limpa aqui também. Gente, será que mais alguém vai ficar doente por aqui? Sininho, começa outra pintura. Vamos fazer aqui uma pintura clássica grande. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra limpar. Gente, eu tô com dó do Papai Noel. Vou tentar reiniciar o objeto. Fala sério. Tá, então... Apareceu um gnomo aqui! Apareceu um gnomo aqui! Tá, as crianças, elas não têm interação... Tem, tem interação com o gnomo também. E por que que alguns podem comer refeição grandiosa e outros não? Que estranho. Sininho. Ela está pintando. Tá. A Violeta, eu botei ela aí lá pra cima. Então eu vou pegar o Orion... Ô, Violeta! Ah, tá. Vou pegar aqui o Orion, então. Que... Né? Não tá fazendo nada. E vou botar aqui pra ele acalmar o gnomo. Ah, gente. Vou dar uma torta. Vai, né? Vai que eu sei que tem um gnomo pra cada tipo de alimento. Mas eu não sei exatamente qual é. Mas enfim. E deixa eu ver. Vou trazer o Sebastian pra tentar acalmar o nosso gnomo. Vou colocar aqui. Vamos primeiro cantar junto com ele. Vamos... Será que o Maze é o Maze e Grace? Vamos cantar todo mundo. Assim a gente pode tentar tirar o Papai Noel lá debaixo do bunker. Tá, o que que o Peter tá fazendo? Deixa o Peter pintar. E a Bellatrix... Deixa a Bellatrix limpar. Tá, beleza. Ok. Vamos tentar tirar o Papai Noel do fundo do poço, literalmente. E nós não descobrimos por que que ela está... Ela está com fome? Mas, meu amorzinho, venha comer, então. O que é isso? O amor está faminto. Mas, gente, tem aqui uma tigela cheia. Que coisa mais maluquete. E olha só, se vocês gostam de primos sobrenaturais, querem que eu continue trazendo todos os dias, vocês sabem que tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se quiserem, me sigam no Instagram pra ficarem por dentro das novidades, acompanharem um pouco da nossa vida em Portugal, saberem o que a gente faz nos bastidores, né, da nossa vida, no dia a dia. E assistam a todos os vídeos até o final. Posso contar com vocês? E depois voltem para o próximo vídeo do dia, né, o segundo vídeo do dia. Vocês viram que a fera estava cheirando esse gnomo, gente? Eita, o que eu vi com o Edward? Ele ficou triste do quê? Dieca, que coisa nojenta de ser chato para comer. Mas, pera lá, a comida dela está ruim? Não, está normal. Que estranho. E ninguém quis subir lá pra cantar. Pelo menos aqui, ó, a doença do Edward passou rápido. Pode ser que volte? Pode, pode ser que volte. Deixa eu ver aqui, ó, o sininho continua pintando. Vamos ver em que habilidade que ela já está aqui, gente. Deixa eu subir aqui, ó. Nível 1. Esse negócio vai demorar uma eternidade, Peter, o horário. Ó, o Peter já atingiu nível 5. Boa, garoto. O que ele está fazendo aqui? Ai, que bonitinho. É a arte de gnomo, gente. Que coisinha mais fofa. Vamos ver como que vai ficar. Demora, hein? Demora muito. Tá, o que mais eu tinha feito? Vamos ver. A Mora está comendo e continua desconfortável. Nós não descobrimos qual é o problema dela. Pode ser que ela esteja assim, mega, ultra desconfortável, gente, por causa da gravidez, né? Faz todo sentido. Mas vamos afagar. Vamos brincar com apontador de laser. Vamos, deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Vamos dar um petisco. Vamos escovar a Mora. A Fera está dormindo. Nunca dorme na casinha. Que tragédia. O Cosmo, que eu ainda não sei qual é o nome que vocês sugeriram, né? Está aqui afiando as suas garrinhas. Beleza. E, gente, eu tinha pedido para as criaturas fazerem alguma coisa, mas eu já nem lembro mais. Do que a Violeta está desconfortável? Mas não tem mais nada sujo por aqui, minha filha. Que coisa mais estranha. Olha, gente, não apareceu aqui a notificação dizendo o que a Mora tinha. Já dizia que ela estava faminta, mas não sei o que é. Tudo que eu faço com ela não passa esse buffer vermelho, que é coisa mais maldita. Tá bem, ninguém foi nos gnomos, né? Ninguém foi, né? Ok. Papai Noel continua ali, gente. Papai Noel continua ali. Tá bom. Eu vou ver, então, se eu consigo trazer a Sininho para cá. Vou colocar para cantar juntos o Maze de novo. Vou tentar cantar com todo mundo. E ver aí o que acontece. Tomara que dê certo. Ó, Sininho. Acho que terminou mais um quadro. Vamos dar uma olhada. É, como aumenta. Deixa eu arrastar aqui, ó, a arte do Peter. Para cá e ver como vai ficar. Ai, que bonitinho, gente. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São os sete anões da Branca de Neve. Que amorzinho. Gostei. E depois... Ah, tá todo mundo cansado. Agora deu certo. Mas o Papai Noel não, gente. O que eu faço com o Papai Noel? Teleporta ele para cá. Acho que vou teleportar ele para cá, então. Deixa eu ver. Não tem nenhuma criança livre para fazer isso. Acho que não. Tá, deixa eu ouvir eles cantando. Eu nunca escuto. Eu só sei sempre na edição. Ai, gente, muito bonitinho. Vem com as vozinhas de crianças. Vamos aproveitar o festival da colheita para agradecer por todas as nossas bênçãos, por estarmos saudáveis, por estarmos protegidos, né, longe do corona, por termos comida em casa que muita gente não tem, por conseguirmos ter uma casa que nessa altura está bem difícil para todo mundo, gente. Ai, o gnomo sumiu. Droga. Onde foram parar os gnomos, gente? Ou ele gostou da... Oh my gosh! O que é isso? Eu ia dizer que ou ele gostou da cantoria ou ele ficou, tipo, entendeu? Horrorizado. Gente, ela vai de novo lá ver o bagulhete da calçada da fama. Então, nossa! Eles se reuniram, gente! Tô chocada! Vou colocar aqui, então, para acalmar o gnomo com bolo de frutas. Vou colocar o Edward para acalmar esse gnomo. Acho que ele tem cara de cubo do futuro. Vamos matar a aula e fazer alguma coisa? Não podemos, titia? Vou colocar aqui o Orion para acalmar esse com torta. E deixa eu ver a cara desse daqui. Vou acalmar ele com um brinquedo. Vamos ver, gente. Vamos ver o resultado desse bagulho, porque eu acho... Oh my gosh! Ele estragou a nossa televisão! Maldito! Mas o cubo ficou aqui, ó. Ganhamos um cubo. Dois conseguimos. Dois nós conseguimos. Dois não. Oh my gosh! Vai começar as mutretas todas no acampamento, pelo menos por eles serem crianças. Esses gnomos, eles não vão dar choque, né? Nos pequenos. E eu acho que eles vão maneirar aí com as coisas ruins, com as consequências. Mas enfim. Galera, chegaram até aqui? Deixem um emoji secreto aí relacionado à pintura nos comentários. Alguém fez xixi de um dia que essa água apareceu. Não esqueçam de deixarem o like no vídeo e se inscreverem no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre. E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau!